E agora para construir a vestuária com as cores e alguns sinais geométricos, a blusa. Independente se vai ser com botão ou sem botão, é o sinal de blusa, que pode ser com a manga 3,4 ou a manga comprida. Alguns surdos fazem assim. Eu já vi uma crítica em relação a isso, que isso aqui é um facão. Você vai cortar a mão para dar o tamanho da blusa? Bem, se ele fizer desta forma, ou se ele fizer desta forma, você já vai compreender que é manga comprida. Porque aqui vai ser o relógio. E aí vai ser o tamanho que vai variar o tamanho do relógio. Se a blusa tem uma gola, ou se tem um babado, ou se tem um babado ou um broche, e aí você vai construindo a vestuária. Se tem uma blusa por dentro, se tem uma saia, se a saia é rodada, godê. Se tem um vestido, se tem um casaco ou uma gravata. Se tiver um casaco com uma gravata, passa a ser um paletó. Se for um casaco com um capuz, um casaco de frio, e de repente se for vermelho, vai fazer a historinha do capuzinho vermelho. A roupa íntima, também com o biquíni, funciona com o mesmo sinal. Então, se vai ser um calção ou uma sunga, se você vai usar como roupa íntima na praia ou na piscina, o sinal de calção é este. Já a calcinha é esta aqui. Eu já vi alguns surdos fazerem o sinal de calcinha aqui na boca. Que eu inclusive conversei com a pessoa e disse que não estava muito legal. Não tem sentido fazer uma associação à boca com os lábios vaginais. O sinal de calcinha que eu conheci foi este, que estava defendendo o trabalho deste. Fica mudando muitas vezes sem uma certa coerência. Para a parte do sutiã, eu aprendi este sinal. E aí já tem uma professora surda fazendo este sinal. Isto aqui é um topper. Tem modelo de sutiã que é com alça. Tem modelo que é com topper. Vai colocar um sinal para cada modelo de roupa? Então, essa variação realmente fica complicada. Porque aí o surdo ou a surda vai dar o sinal que ele está observando o vestuário. Para explicar para vocês melhor, eu tenho o meu limite, que vai ser este. E daí vocês vão ver o sinal que outro professor fizer. Ou que um surdo fizer, você vai entendendo. Se tiver lógica, se não questione. Do jeito que se questiona a língua portuguesa em muitas palavras, também questione alguns sinais. Um dos sinais que eu questiono, por exemplo, é o de pênis, que é na boca. Este sinal não deveria ser, com toda uma questão de assédio, com toda uma questão de moralidade, com toda a questão das pessoas terem vergonha de ensinar. Eu conheço professores surdos que não dão este sinal. curso de pedagogia, formado, chega na aula e diz que a igreja dele não deixa fazer. E ele não ensina o sinal. Então, não precisa mudar. Deste sinal, já vi surdo fazendo assim. Bem, não sei qual dos dois é o pior. Mas eu não vou criar sinal. Eu faço uma crítica e é necessário fazer essa mudança. O de vagina é aqui e agora já estão dizendo que é só aqui. Eu aprendi nos dois lugares, já estão dizendo que é só aqui embaixo. Bem, eu estou passando para vocês o que existe em termos de dicionário, em termos de aulas que os surdos passam para a gente, que a gente, na relação com eles, conversando, dialogando, eles passam para a gente. Vão mudando os sinais e vamos ver onde é que vai chegar. Eu espero que chegue a algum lugar. Então, voltando para a vestuária. O sinal de calça comprida, eu já vi deste sinal, dessa forma e dessa forma. Existe no dicionário uma sim, mas os daqui de Pernambuco rejeitam este. Dizem que é feio, não tem educação a fazer calça comprida dessa forma. Se for uma bermuda, aí você faz isso e coloca aqui no joelho. Então, aqui seria a articulação do joelho. Um shortinho mais curto, é só subir. A meia, com os dois dedos em X, você faz isso puxando para cima, que é o ato que você está vestindo, calçando a meia nos pés. A luva, você faz isso e está aqui. É o sinal de luva. O sinal de sapato, parece, vamos trabalhar primeiro o sinal de guardar. Se eu puxo uma gaveta e eu coloco dentro, eu guardo. O sapato, ele não vai colocar dentro, ele vai parar aqui. Então, aqui funciona como se fosse a parte de cima do sapato, o peito do sapato e o seu pé. Parou aqui, é sapato. Agora, se o sapato vai ser de cadastro ou vai ser só um sapato simples, vai ser o complementar dele, do sinal. Um sapato alto, com a mão, configuração Y. Coloque os dedos bem para baixo, porque se você fizer assim, vai quebrar o sapato, vai cair. É essa a forma. E aí você vai dando como se estivesse andando com o sapato alto. Se for um sapato de arriata, ou uma sandália de arriata, ou uma sandália de dedo que coloca entre os dedos. Porque esse é o sinal de pé. E aqui o sinal de sandália. A bolsa vai depender do estilo da bolsa. Se for uma mochila, você vai segurar com as duas mãos. Se for um com alça bem grande, você segura dessa forma. Se for uma bolsa de passeio, você vai segurar dessa forma. Ou uma mala, você vai segurando e puxando. Então, vai depender do tipo de bolsa para poder você fazer o movimento. Agora, como é que você vai abrir a bolsa? Aí você vai pegar a bolsa, colocou aqui, você abre o fecheclet e abre a bolsa. Aí vem então a questão da ação. O óculos e o brinco. O brinco pode ser dessa forma, um brinco de argola, um brinco pendurado. O estilo do brinco que for para poder fazer então o sinal. O relógio, como já foi dito, mais largo ou mais estreito. O cinto, o boné e o chapéu. Como você realmente segura ele. E uma característica da Libras é o adjetivo descritivo. Por exemplo, eu tenho aqui uma mesa e uma toalha. Se eu coloco em cima da mesa, é uma toalha. Só que nessa toalha tem flores. Então, flores aplicadas na toalha. É uma característica dessa toalha. Se eu tenho uma blusa com um bolso azul, vai ser o bolso azul a característica dele. Que não tenha mais ninguém isso. E aí então ficou descritivo, ficou realmente a roupa só minha. Uma vestuária só minha. Um lençol só daquele tipo. Então, é um broche, uma flor. É a característica daquela vestuária. É a descrição daquele objeto exatamente para sintonizar como é que funciona o sinal daquela pessoa. Identificar aquele sinal, aquela pessoa, aquele objeto, aquela vestuária. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto